Fala aí galerinha, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e dessa vez mais um videozinho aqui de notícias e dando diamantes pra vocês. Hoje é o tão esperado dia, quarta-feira, eu disse que ia dar mil diamantes de codiguinho. Sim, na verdade não são mil diamantes dados por mim, são mil diamantes dados pela Smile One. É uma empresa, cara, que vende diamante, é muito barato os diamantes que eles vendem, são mais baratos do que o normal e é confiável. Então se você quiser diamante também, você clica aqui no link deles e compra diamante lá, beleza? Agora, nesse vídeo eles me deram mil diamantes aí para sorteio, então eu tenho 15 códigos de 100 e 5 códigos de mil pra poder fazer sorteio, galera. Então fica de olho que todo dia aqui tem um sorteiozinho dentro do vídeo. E como que funciona esse sorteio? É o seguinte, eu vou passar, tá vendo esse código aí, ó? É o início do código, tá vendo ele aí? Então, essa é a primeira parte do código, mais pra metade do vídeo vai passar a segunda e no final do vídeo vai ter a terceira. Então, malandro, se você conseguiu juntar o código, vai no site da Garena Free Fire Reward e coloca o código lá, beleza? Então vamos começar o vídeo aqui, você já tem que dar o like no vídeo, vamos dar like, meu irmão? Vamos dar like em comemoração aí, ó. Eu dei mil códigos, então a gente vai pegar mil likes nesse vídeo. Mil likes nesse vídeo. Se inscreve no canal também e ativa o sininho. Eu duvido você conseguir dar o like aí com a ponta do nariz. Vamos lá, vai de nareba aí, dá o like. Eu duvido. Se você conseguiu, diz aqui nos comentários. Eu consegui, porque eu vou comentar seu comentário, eu vou dar uma olhada no seu canal, eu vou dar like no seu comentário e é nóis. Galera, chegou o evento aqui, ó. Chegou o evento grafitando. É um evento aqui que ele funciona o seguinte, são três níveis de prêmio e tudo mais, eu vou explicar melhor aqui. São três níveis de prêmio, o primeiro aqui pra girar é nove, o pra melhorar é nove também. E aí o boladão aqui é noventa e nove. E aí tem camisa de time, tem um monte de paradinhas aqui. Então eu não sei se vale a pena esse evento aqui. Eu vou dar uma girada aqui, porque eu tenho diamante sobrando, né? Eu tenho diamante sobrando, então eu vou girar isso daqui só pra ver se eu ganho alguma coisa. Ó, que legal, ganhei essa bosta aí, legal. Aqui, ó. Sabe por que eu tenho diamante sobrando? Porque aqui, ó, eu tenho diamantes, ó. Dois códigos aqui que eu já mandei em dois vídeos diferentes. E aí eu coloquei aqui pra vocês verem que o código funciona, tá vendo aqui, ó? Então eu tenho código sobrando. Vamos voltar lá no bagulho do grafitando. E a gente vai entrar agora nesse daqui, ó. Vamos lá, melhorar. Nossa senhora, agora custa noventa e nove essa bosta aqui? Eu gasto noventa e nove? É isso mesmo? Tá maluco pra rodar isso aqui, vamos lá. Vou ganhar o chute na lua, hein? Ó, não falei? Acabei ganhando o chute na lua por noventa e nove. Por noventa e nove isso aqui, melhorar. Ah, é, agora acabou o meu diamante, não posso mais rodar. Olha que bosta. Ha! Eu rodei isso aqui, agora eu não posso. Só desbloqueei. Enfim, pra mim tanto faz, cara. A Smile Wall me deu diamante pra caramba aí. Então é aquilo que eu falei pra vocês, cara. Quer ganhar, malandro? É só pegar aí ao longo do vídeo, beleza? A qualquer momento tá aparecendo mais um pedaço do código. E aí a última parte do código você vai e coloca. E lembrando também, cara, que a TikTok tá dando diamante. Diamante. Sim, a TikTok está dando diamante pra caramba, malandro. Se você não viu aí, na verdade, ela não tá dando diamante. Ela tá dando dinheiro. E aí o que você faz? Você pega o dinheiro e você compra na Smile One, cara. É, você pega na TikTok e compra na Smile One. Aí você fala, Adriano, não acredito não, mano. Não acredito não. Não tá dando esse dinheiro todo, não. Ah, não tá dando não? Então calma aí, malandro. Tô abrindo meu TikTok aqui, você vai ver se não tá dando essa grana. Olha aqui, ó. Cliquei aqui no TikTok. Olha aqui, ó. Cliquei aqui. Olha quanto que eu já ganhei no TikTok. Olha aí, ó. 231 pra fazer a retirada, meu irmão. Olha aqui. Ao total, eu já ganhei 352 reais. Por que que eu não posso tirar? Porque eu preciso tirar 20 reais por dia. Tá vendo aqui, ó? São 20 reais por dia. Ele disse que eu já saquei meu dinheiro e eu não posso tirar. Eu só posso tirar 20 reais por dia. Então, malandro, você clica aí. Vai a promoção. Tá escrito aqui que vai até o dia 14. Então até o dia 14 você pode tirar. E como você faz? Você baixa o link aí, ó. É o primeiro comentário fixado aí, ó. Você baixa esse link aí e você já vai ganhar uma graninha. E aí depois, meu irmão, tu só manda pro teu pai, pra tua mãe, pro teu amigo, pros teus parentes. Você manda pra todo mundo. Esse código aqui, ó. Ou esse link aqui. Ou você vem aqui nos três pontinhos. Clica aqui no copiar link. E aí você manda no WhatsApp pra que você quiser. Ou manda por aqui pro WhatsApp também. Enfim, malandro. Você tem várias maneiras de mandar. Certo? E o que que acontece? Você não ganha dinheiro só mandando. Olha só, você ganha um real se a pessoa fizer download. Mas olha aqui, ó. Seu amigo realizou login por três dias. Se alguém entrar no aplicativo por três dias, olha aqui, ó. Você ganha mais um real. Se seu amigo fizer login por seis dias, você ganha mais dois reais. Quer dizer que esse aqui já entrou três dias. Então se ele entrar mais seis, eu vou ganhar mais dois reais. E assim vai, cara. Então você ganha dinheiro quando o cara faz download. Você ganha dinheiro quando ele faz login por três dias. E depois você ganha dinheiro quando ele faz login por seis dias. E depois por dez dias. Então, cara, é dinheiro pra caramba. Não dá mole aí. E ganha essa parada também, fechou? Galera, então é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Aproveita, dá like nesse vídeo aí. Apareceu ao longo do vídeo o código inteiro. São mil diamantes. Lembrando que eu vou sortear outros também ao longo dos vídeos aqui no canal. Então, ó, mil diamantes. Se você pegou os mil diamantes, você faz o seguinte. Você deixa aqui nos comentários, ó. Eu peguei. E me manda no Instagram, manda no Twitter lá, que você conseguiu o print, tá ligado? Manda pra mim pra você aparecer no próximo vídeo meu, fechou? Faz isso. Pegou aí? Manda pra mim. Dá like no vídeo. Se inscreve no canal, se não for inscrito. E ativa o sininho, que é importante pra caramba. Se inscreve pra eu ficar como? Que nem patrão, galera. É isso aí, galera. Então, até amanhã com mais um vídeo. Valeu, falou e tchau.